Olá a todos! Esperamos que gostes destes tutoriais em vídeos sobre a reparação de carros da Autodoc. Estas são as ferramentas da que irás necessitar. Todos os artigos estão disponíveis na aplicação Autodoc ou no nosso website. Encontrarás links de acesso na descrição. E aí Descrição e AUTODOC recomanda a melhorar a Subscreva-se ao nosso canal e clica na campainha. Se estás interessado ou interessada num produto, consulta o link na descrição. Comprimente as perdi deste e. 1. Entra a amortiguagem do arra do o minuscão do bar. Utir de um brilhamos em a amortiguagem. 2. Desenca a amortiguagem do brilhamos. 1. Deixar o torcedil do vaso. 2. Enquete a novos alí. 3. Dessesese o otero do vaso. 4. Dessese o otero do vaso de alí. 5. Deixar o otero. 6. Dessese o otero do vaso do vaso de alí. 7. Dessese o otero do vaso de alí. 7. Dessese o otero do vaso de alí. 9. Dessese o otero do vaso de alí. AUTODOC recomenda por que as alí. 78. Soa ofertar a trocagie da amortígena delante. 79. Açuesse num dosordante e de amortizador do cl buraya dos clinics. 12. Deixar a fixação de fixação de fixação. 13. Estou cair de fixação de fixação do rodamento. 14. Retire a fixação de fixação do rodamento. 15. Descute a fixação do rodamento. 2. Descute a fieçose de fixo e fixa a fieçose. 3. Retire o o ombro do 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 o ombro do. 4. Deixe a fieçose da fixo e fixo. Para mais informações, consulte a descrição abaixo do vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho.